Caminheiro Parada Na casa branca Da seda Ali mora uma velhinha Chorando Um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi Caminheiro Leva esse recado meu Oi Caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra amar Será rei do que é meu Cuida rei do meu cavalo Que ordina do Pai de Deus O meu cachorro canqueiro Meu galoítio brigador Minha velha espinada E o violão chorador Oi Caminheiro Me faz esse fogão Oi Caminheiro Me faz esse fogão Oi Caminheiro Me faz esse fogão Caminhei onde liga pra mar Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pego entre o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oh, e pra dinheiro Não esqueça de avisar Oh, e pra dinheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo que esqueceu Falo que esqueceu Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceu Falo que esqueceu Falo que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Chora, chonadão É Valéria Barros É frio do Brasil Chonado e chorado Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus Não vou nem sequer Não vou nem sequer Perdi o beijo Sei que seria inútil Perdi Não precisa mais Não precisa mais De lar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre Eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração Eu morri Sua senhora Sua senhora Não precisa mais Não precisa mais De lar-me o rosto E nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Não tem outro Não tem outro Não existe mais Não existe mais Lugar Para mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração Eu morri Que bacana, hein? Vamos também Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se esvaiam As garças Dá meia porta E senta na beira da praia E o puitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Aí quando eu vim da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, lá, ué, lá, ué, lá, ué Lá, lá, ué, lá, ué, lá, ué A tua soldade corta como o aço de navalha O coração fica aflito bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalha Ai, 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 ai Lá, lá, ué, lá, ué, lá, ué Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que eu ouvi Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, fila, fila, vila, voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei É, eu voltei E ao passar a porquê da amável perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi duro em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os dias ardidos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábia cantando e ajudei E a felicidade de um bem de mim Me parece dizer meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porquê da amável perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Corvário da noite Desse meu lugar Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zonga Engatinhado Das fernas bem grossas Sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado Quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo As gatinhas Nós vamos levar Uhuuu Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieta E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar minha casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo aquele não tem medo Da barriga no pé dormido Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado eu fui Ela ficou sábado que ganha Ela ficou Eu vou Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Por que já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Dura Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Me diz Não sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Música Música Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Mais forte A esperança de ser campeão A pressão do meu mundo A pressão do meu mundo Acho que o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou E as listas se escureceram E o final da corrida chegou Apertada aqui, nós estamos aviando É mais uma, toca mais uma Não sei de onde ir, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu não me não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou o culpado que tirem daqui Eles pensam que estou frio Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Ah, uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Hoje vou voltar de mar, me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doendo Só quem já sofreu de amor, pra dar comigo vocês vai Do outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse enfaraço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Não sei se eu pudesse ficar com as tuas E aí Vou ter que fazer só um bom amante A outra diz que sou um bom amante Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar, meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá, que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia um barulhão Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Quando a saudade no meu peito fez morada Foi na ribada da paixão que desgarrou Eu apoiei, eu madrinhei, estrada fora E o berrante da tristeza repicou Parei na sombra, na incerteza e me deitei Nas folhas secas que caíram sobre o chão Ali peguei no sono, então sonhei com ela E acordei com sorriso no coração Ai, ai, ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas, caminho sem direção E de repente vejo que todo o caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem 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 Comprei uma magadilha meu coronelероful Fiz um rancho de barroco, amarrei com cifocambia E na beira da lagoa, só para pesca trair Eu não me incomodo que me chame de Taipira Em todo lugar que me canta, muita gente a te guia A nua fez de paineira, na região que vai ouvir A boita, a peste, a uma rota, dois ritmos de sucumbida Se joga a garrafa na rua, sozinho o homem não tira Capivar é beijaristo quando cai na minha mira O chute, a água fresca, lá do bairro correria Eu sou grande pescador, também gosto de catir Quando eu entro a nova voz, não tem quem não se admira Tô repiquida, viola, contente o povo ou delira Se a tristeza está na festa e eu chego a nascer de dia Vá do palma e vá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece, louca da corruína Quem sabe o gosto que tem a pinga com sucumbida Morando lá na cidade, não se come cambuquinha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tiveram Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração que essa alma necessita de ilusões Sonha coração, não te encha-se à margura Canta coração que essa alma necessita de ilusão Esse coração, não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da terra doura Quem dera ser um peixe, não vai ser um peixe Passar a noite em claro, dentro de ti Peixe Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe, não vai ser um peixe Quero mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Teodoro Sampaio, só pra quem curte o modão Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Essa aqui também Essa é do tempo de boteca Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô seu Toninho Ô seu Toninho Recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande A encosta de um espigão Um secado pra parte da abecerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava E as traias que o papai usava E manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Regulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade E um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Choro a viola Faz barulho em Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder o quê? O que importa? O livro O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Chopei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder Você! Hoje vai! Amor! 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 A fazenda do meu sogro Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Taca que não corta Se eu perder Vocês! Hoje vai! Amor! Amor! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraíba Eu gosto da paraíba Mas sou pia-se Cicabã No estado de Goiás Beleza e belezas Também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecha o bolsa de ouro Despedido dos goianos Meu povo pode contar Com esse pia-se cabana Oh! Campeão da minha Foi se não pega pico Também a mão de pilão Não joga a peteca O cabo da linha Echada não prejuva A menina Dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar Botando na carabina não vai dormir A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem roteira A chança não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi nem que Eu me virei duas vezes não sou de moda As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exata A madeira quando estava em seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brigando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se escrava por um buraco na sala Quando olho na parede E vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num canto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a cor da vermelha que você deixou Aí então desespero, avane a calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar Eu me agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a cor da vermelha que você deixou Aí então desespero, avane a calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar Eu me agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se inscreva no canal do Sábio Neves Sábio Neves, é isso aí galera Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coroandão Terra do Cleitaguer Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais Com massa distante No azul horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais O Brasil Quebra tudo É Essas músicas Dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês Que tá assistindo Esse programão especial Passei uma noite Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele tugúrio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Nesse tom meu irmão O vento pode cantar Vai lá Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temou pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem divino E a tarde na capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Quando ouço um disparo Espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o caminhão malvado Vem chegando de massinho Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fuma E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Aô! Um abraço a todo povo do interior de São Paulo! Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de Alvenari Ter passarinhos cantando Quando vem o pé do dia Eu voltaria a rever O pé de manjericã A curruíra morando A curruíra morando Lá louco do morando Os bezerros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever Eu voltaria a rever O velho O velho carro de bolo O mojol e a moenta As vacas As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda Na varanda tá o vagão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de manda Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Queria rever Queria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um pontão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo No recanto onde moro É uma linda passarela O carijão canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da cabela E lá vou eu tô roçado Tem o Deus e sento nela Tem dia que o meu almoço É um pouco morta dela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e outros filhinhos Tem franguinho da panela Tem franguinho da panela Tem franguinho da panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de cela O eitinho das crianças A vaquinha cinderela Calinhada no ferreiro Papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito De cutina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a cindela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho da panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o pico pra fora Deixo seco a tudo pela Eu levo o meu viradinho Eu levo o meu fundinho De tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce sempre na tela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e outros filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não restimula nem linho É bom botão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer meu tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar com o rachinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho De rever a fazenda De rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo O meu querido povo Que um dia deixei Que sorpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Ali se mudaram E a velha colônia deserta Ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci Música E você Minha velha porteira Também não está Como outra hora Deixei Seus mãos pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço As suas perdidas Seu triste e tangido Lembrança me traz Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo da infância Que não volta mais Música 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 Música